Mais uma de Sr. Cider para a humanidade Tô passando pela city, só jogando minha T Vim no estúdio fazer um hit, leve os bandido pra cadeia Mano eu luto pelo bem, esses salsos cês não tem Quer desafiar então vem, vem Tô tipo o Spider-Man, vingador e só minha gang Só vacidade, bato em bandido e ainda pego a Mary Jane Tô tipo o Spider-Man, vingador e só minha gang Só vacidade, bato em bandido e ainda pego a Mary Jane Sentido a aranha tá sempre ativado, fui pro esgoto batendo lagarto Ei professor queria ser um dinossauro, Connors ficou igual o Raptile Tô cheio de patrocínio, Peter tá portando o ice Se liga nos chifres do rino, esse é gado demais Tô passando pela city, só jogando minha T Vim no estúdio fazer um hit, leve os bandido pra cadeia Mano eu luto pelo bem, esses salsos cês não tem Quer desafiar então vem, vem Tô tipo o Spider-Man, vingador e só minha gang Só vacidade, bato em bandido e ainda pego a Mary Jane Tô tipo o Spider-Man, vingador e só minha gang Só vacidade, bato em bandido e ainda pego a Mary Jane Cês tão pior que a Butree, tô com a peita da Gucci Todo mundo já sabe que eu sou foda e isso nem se discute Meu traje feito pelo Stark, vale muito mais do que seu Nike Ele nunca bate, só apanha Então me chama pro fight O Homem-Aranha subiu pela parede Viu o titã roxo tentar me derrubar Só que ele é otário e caiu na minha rede Das cinzas eu voltei e agora vou te pegar Tô passando pela city, só jogando minha T Vim no estúdio fazer um hit, leve os bandido pra cadeia Mano, eu luto pelo bem Esse salsis não tem Quer desafiar? Então vem, vem Tô tipo o Spider-Man, vingador e só minha gang Só vacidade, bato em bandido e ainda pego a Mary Jane Tô tipo o Spider-Man, vingador e só minha gang Só vacidade, bato em bandido e ainda pego a Mary Jane Mais uma de seus outsiders para a humanidade Tô tipo o Spider-Man Tô tipo o Spider-Man